E aí pessoal, galera, salve salve eu na área para mais um vídeo top aqui direto desse canal para vocês na cidade de São Francisco aqui na Califórnia e hoje um vídeozinho rápido aleatório mas bem legal que eu vou é desafiar você que está assistindo a fazer a vitamina do monstro eu vou fazer para vocês dessa vez para ver se vocês estão dispostos a participar desse desafio então vamos lá pega aí seu liquidificadorzinho básico colocar o seguinte pode colocar água mas eu prefiro colocar leite fat free mais ou menos uns 300 ml disso aqui 200 de clara em ovos 200 ml então esse aqui ele tem 454 gramas seria mais ou menos a metade vai gostar viu eu acho já foi metade a gente consegue ver aqui pelo peso tá vou pegar aqui o nosso Whey Protein coloco geralmente 3 scoops 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 14 14 15 17 18 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 20 20 21 22 24 24 25 26 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 26 22 20 22 22 22 23 24 23 24